Antes de estudar a linguística cognitiva, vamos analisar, resumidamente, o gerativismo de Noam Chomsky. O gerativismo de Chomsky considera a linguagem um sistema de conhecimento autônomo, depositada no cérebro de cada indivíduo, onde a linguagem é vista como um sistema formal. A linguagem é o espelho da mente. Chomsky, 1975. A crítica que os cognitivistas fazem não se refere à hipótese do inatismo. Os humanos possuem estruturas e habilidades inatas que os capacita a aprender e usar uma ou mais línguas. Porém, a crítica recai, principalmente, sobre essa proposta de que essas estruturas e habilidades são específicas da linguagem. Alguns linguistas, como George Lakoff e Charles Fillmore, se posicionaram contra a tradição gerativista e abriram caminho para uma nova abordagem do fenômeno da linguagem. E usaram termos como cognitivo ou cognitivista para designar seu modo de analisar a língua. Esse novo paradigma linguístico aborda a linguagem a partir da relação da experiência humana com o mundo, concebendo a linguagem não como uma entidade autônoma, mas como manifestações de capacidades cognitivas gerais da organização conceptual, de princípios de mecanismo de processamento e da experiência cultural, social e individual. Experiência cultural e individual. Conhecer países distintos. Experiência social. Conhecer outras pessoas. Modularidade da mente. A mente é composta de módulos e partes. Os módulos são responsáveis pela estrutura e desenvolvimento de uma forma de conhecimento. Para os cognitivistas, há uma relação sistemática entre linguagem, pensamento e experiência. Isso nos leva a outro aspecto, o sociocognitivismo, que focaliza a linguagem como uma forma de ação. Exemplos. Orar, ensinar, cantar. Processo de significação. Para os cognitivistas, não há significados prontos, mas mecanismos de construções de sentido. Exemplos. Reconhecer que um objeto é uma xícara de café implica associar, ao mesmo tempo, representações visuais e táteis de sua forma, a temperatura, o odor e o gosto do café, e também o modo como esse objeto é manuseado e utilizado. Todas essas representações são recriadas em regiões diferentes do cérebro, a cada momento em que ouvimos essa expressão, tal como o gesto de dar tchau ou fazer legal para alguém. O falante é um produtor de significados em situações comunicativas reais, nas quais interagem com interlocutores reais. O falante é sempre o centro da construção de significado. Pensamento corporificado. A estrutura e a organização da mente estão diretamente associados à estrutura de nosso corpo, bem como às nossas restrições de percepção e de movimento no espaço. Organização do conhecimento. Os cognitivistas tomam os sentidos como sendo entidades conceptuais e às palavras e às estruturas da língua como recursos para simbolizar a construção de que o falante faz de cenas ou fatos da vida cotidiana. Os elementos linguísticos possuem a função de garantir a perspectiva que o falante quer transmitir no ato comunicativo. Nesse sentido, os cognitivistas propõem, por exemplo, noções como ponto de vista, alinhamento de figura e fundo e conhecimento de base em relação ao qual o conhecimento é compreendido. Ponto de vista. A noção de ponto de vista relaciona-se com as diferentes possibilidades do falante realizar mentalmente uma cena. Alinhamento de figura e fundo. Diz respeito à maior proeminência que nós atribuímos a um dos elementos de uma cena, colocando-o em primeiro plano de nossa atenção, ou seja, em figura. E o que é representado como segundo plano é denominado fundo. Exemplos. O quadro que está sobre o sofá. O sofá que está sob o quadro. As duas frases designam a mesma cena. A diferença está em qual das entidades envolvidas é apontada como primeiro ponto de atenção, ou figura, e qual é representada como segundo plano ou fundo. Conhecimento de base em relação ao qual o conceito é compreendido. É a noção que compreende que os significados só podem ser descritos com base na linguagem, que organiza e fixa a experiência humana, assim como o conjunto de conhecimento delas provenientes. Exemplos. O termo joelho, que não pode ser compreendido sem a necessária referência à concepção do que é uma perna, de como ela se estrutura, de como se movimenta e de um modo geral de como ela funciona, sendo compreendida como uma parte de um todo. A palavra joelho necessariamente ativa uma estrutura de conhecimento subjacentes, pertencentes a algo mais amplo. Domínios conceptuais. Também denominado conhecimentos estruturados, são espaços de referência que ajudam a construir os significados. São de duas naturezas. Domínios estáveis. São os conjuntos de informação que o homem aprendeu a partilhar, armazenados na memória pessoal ou social. Divide-se em três tipos. Modelos cognitivos idealizados, MCI. Molduras comunicativas e esquemas genéricos. Domínios locais. Recebem o nome de espaços mentais e constituem operadores do processamento cognitivo. São produzidos na medida em que falamos. Modelos cognitivos idealizados, ou MCI. São estruturas através das quais nosso conhecimento se organiza e são de suma importância para a cognição humana, no sentido de que aliviam a memória. Exemplo. Tomemos o termo domingo. Qual é o sentido deste termo? A resposta a essa pergunta envolve o conceito de semana, já que domingo é o primeiro dia da semana, ou seja, o termo domingo implica a criação de um ciclo determinado pelo movimento do sol que indica o fim de um dia e o início de outro. Molduras comunicativas. São formas organizadas de interação. São um conjunto de procedimentos que identificam o tipo de atividade social em que cada participante possui um papel previamente determinados. É importante compreender que as molduras comunicativas funcionam cognitivamente como instrumentos indispensáveis à construção dos significados. Exemplos. Para compreender isso, basta pensarmos na pergunta como você tem passado, dita por um médico, em uma interação médico-paciente dentro de um consultório, por exemplo, ou por um transeute que cruza com uma pessoa conhecida na rua. Não apenas o sentido da frase é diferente, como a expectativa de resposta é totalmente distinta. Esquemas genéricos. São configurações conceptuais de natureza mais ampla e, portanto, mais flexíveis em suas adaptações. Entre os genéricos estão os esquemas imagéticos. Exemplos. Os esquemas imagéticos mais comuns refletem as experiências de percurso, ligação, parte, todo, cima, baixo, frente, trás e etc. Os espaços mentais são ativados através de conectores chamados construtores de espaços mentais que assumem estrutura de conectivos, de sintagmas preposicionados ou adverbiais, de orações, entre outras possibilidades, criando diferentes tipos de espaço. Exemplos. No filme, a atriz Loura tem cabelos escuros, Na novela, o ator brasileiro é americano. No Brasil, as pessoas não falam inglês. Quando eu era pequeno, eu gostava de assistir desenho animado. Se ele estivesse aqui, certamente saberia como agir. Todas essas frases dizem respeito a construções de espaços mentais, de espaço, modelo cultural, lugar, tempo, hipótese, respectivamente. Princípio de projeção. Projeção é um processo de conexões estabelecidas entre domínios cognitivos. Tipos de projeção. 1. Projeções de domínio conceptuais estruturados, ou MCIs. Projetam parte de um domínio em outro. Esse processo consiste em tomar a estrutura de um determinado domínio para falar ou pensar outro domínio. Nesse caso, os domínios podem ser sistematizados como domínio-fonte, responsável por enviar a mensagem para o ouvinte, e o domínio-alvo, que é o canal responsável pela comunicação na mensagem. Exemplos. Os MCIs podem ser representados por metáforas ou analogias, tais como Vou tentar passar minha ideia para você. Ele me enviou umas palavras de carinho. O deputado não recebeu bem as palavras do ministro. Você só utiliza palavras vazias. Estas são palavras sem conteúdo. 2. Projeções de funções pragmáticas. Identificam elementos de um domínio através de sua contraparte em outro domínio. Exemplos. Esse tipo de projeção é representado pelas metonímias, tais como Joana nunca leu Machado de Assis. Deixei meu Aurélio em casa. Ele bebeu uma garrafa inteirinha. É propiciada pelos construtores de espaços mentais, como a consequente construção de um novo significado. Exemplos. A vida tem a cor que você pinta. Nessa frase a vida é projetada como uma tela, fazendo-nos ativar um espaço mental em que temos a pintura e outro espaço mental em que temos a vida. Há uma projeção entre os elementos destes dois espaços e da relação analógica entre eles é construído um espaço mescla, em que pintura e vida se integram. O conceito de mesclagem é definido como um espaço que herda estruturas parciais de espaços denominados fonte e que possui uma estrutura emergente própria. O espaço mescla surge a partir da composição de elementos provenientes de um esquema genérico, dos MCIs ativos e dos espaços mentais locais. O processo da mesclagem implica a conexão de pelo menos quatro domínios, dois espaços fonte, um esquema genérico, que define a homologia entre eles, possibilitando assim a migração parcial da informação para o espaço mescla resultante. Exemplos. A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Podem-se perceber as visões distintas que se combinaram na construção do espaço que emerge para pré-organizar o enunciado mesclado. Floresta e pulmão ativam dois MCIs, o geográfico e o biológico. Cria-se então um espaço genérico com estrutura mais abstrata que é compartilhada com ambas as fontes e mais dois outros espaços fontes, um criado a parte do MCI geográfico e outro do MCI biológico. Faz muito tempo que eu não escrevo nada, acho que foi porque a TV ficou ligada, não quero a bênção de Vinícius de Moraes, o Belchior cantando como nossos pais. E se eu quiser falar com Gil sobre o Flamengo, o que será que nosso Chico tá escrevendo? Atenção DJ, faça a sua parte. Não copie os outros, seja mais smart. Na rádio ou na pista, mude a sequência. Mexa com as pessoas e com a consciência. Se você não toca letra inteligente, fica dominada limitadamente. Faça refletir, DJ, não se esqueça. Mexa o popozão, mas também a cabeça.